Kauanichiwa! E aí, gente? Eu espero que vocês estejam gostando da nossa viagem. Para continuar, o próximo destino é Oshino-Hakai. Kauanichiwa! Oshino-Hakai é famoso por ter os oito lagos que são abastecidos pelo derretimento das neves do Monte Fuji. E é um destino muito legal para quem está a fim de fugir um pouco da loucura de Tóquio, mas ainda assim é um lugar muito turístico. Chegamos aqui em Oshino-Hakai, no estacionamento. Infelizmente, está chovendo. Oshino-Hakai se traduziria para oito mares da vila Oshino. Ele se situa entre o lago de Kawagotiko e o lago de Yamanakaku. Esse local foi designado pelo governo japonês como um monumento natural em 1934 e selecionado pelo Ministério do Meio Ambiente como uma das 100 melhores fontes de água do Japão. É um lugar sagrado e também é uma fonte de inspiração artística. O local oferece vários restaurantes, várias lojas de souvenir. Também tem barracas de comida. Ah, o doguinho. É mochi. Isso é gostoso. O que é gostoso? É mochi como fala. Mochi. Isso é bolachinha? É bolachinha para dar de presente, sabe? Que bonitinho. Mas vem três bolachinhas? Não, não. Vem doze, ó. Doze e ali vem doze. Que bonitinho. Ali vem dez. Olha o Fuji-san. Esse aqui que é uma lembrancinha famosa daqui. Esse é o Miyagi que é famoso, né? Fuji-san. Tem esses formatos, né? Essa aqui é uma máscara de beleza famosa, viu? No Japão. E onde você vai, tem a máscara de lá. Tipo, essa daqui é daqui. Não vem de outro lugar. Mas, assim, é bom tomar cuidado porque algumas lojas e alguns restaurantes não deixam você tirar foto ou filmar. E onde você vai, tem a maiscara de beleza famosa e alguns restaurantes não deixam você tirar foto ou filmar. E onde você vai, tem a maiscara de beleza famosa e alguns restaurantes não deixam você tirar foto ou filmar. A água dos lagos, ela vem do derretimento da neve e ela passa por todas as rochas vulcânicas porosas. E é um processo, assim, que leva décadas e por isso que ela é tão clara e cristalina. Os lagos, eles têm vários nomes, eu vou pegar aqui. Tem o lago Deguchi, que seria o lago da saída, né? Pra traduzir assim. É o maior dos oito lagos e é o que fica perto da saída e por isso que é o nome Deguchi. Tem o lado Okama, não é o Okama que vocês estão pensando que é, seria o lago da panela. Aí eu já não sei tão fundo a história assim, mas também tem o lago Sokonashi. Sokonashi é sem fundo. Soko, fundo. Nashi de sem. Sokonashi, sem fundo. Também tem o lago Choshi, que seria o lago do servidor de sake. E também tem o lago Waku. Eu tô gravando aqui porque eu falei besteira, gente. Esse Waku, que é o lago, ele é usado pra descrever a ação da água subindo, sabe? Emergindo, fluindo. Igual uma fonte nascente. E o lago Nigori. Nigori significa embaçado, né? Então seria não claro. Aí eu já não sei com cristalina seria essa. Mas também temos o lago Kagami. Kagami é de espelho, né? Nessa superfície parece que você consegue ver a imagem do Mutifuji. E por isso que é chamado de espelho. E por último, a gente também tem o lago Shobu. Lago das Íris. Também a gente tem um lago chamado Nakaike. Que é perto das lojas de souvenirs que a gente passou por lá. E esse lago, ao contrário dos outros lagos, seria o nono lago, né? Ele é um lago artificial. E por isso que acho que ele não entra no nome de Oshino Hakai, né? Dos oito lagos. A água dele é tão clara que é possível ver o fundo do lago. Além disso, a gente tem uma pequena fonte de água que é filtrada pelas rochas, né? E você consegue ver essa água nessa fonte. Você pode beber, lavar as mãos. Além disso, você também pode encher a sua garrafinha lá nessa fonte. Eles também vendem uma garrafinha de água nessa fonte. Vai encher a garrafa pobre? É, 200 dias pra você encher a garrafa. Pode beber à vontade. Pode, ó. Primeiro o seu uva é aquele negócio que você bebe água. Gostou? A água do Monte Fuji, ela tem gosto do quê? Que legal, sim. Sei lá, eu da montanha. É gelatina de uva. Chama canten, né? Que é a gelatina que a gente tá acostumado, é a de boi, né? Aquilo... Nossa, bonita, né? Eu já bebi a água já. Ai, quanta coisa novidade, né? Então eu tô maravilhada, viu? Nossa, muito bonito, hein? Maravilhoso. Terra onde que meu pai veio. Eu queria voltar, não conseguiu voltar. Ela morreu, né? Antes de... Nossa, parece uma seita. Todo mundo em volta, né? Envolve. Caraca, mano. Aqui em Fukai. Esqueceu a palavra? Profundo. Pra você acessar o Shino Hakai, você consegue pegar ônibus rodoviários da estação de Shinjuku Shinagawa, Tóquio. E tem ônibus direto pra estação de Kawaguchigo, sem precisar de nenhuma transferência. E na estação de Kawaguchigo, você pode pegar ônibus que leva até a estação de Gotemba. E a maioria dos ônibus que percorrem até a estação de Gotemba, eles param no Shino Hakai. E geralmente, a cada hora tem esse ônibus. No local também tem um museu ao ar livre chamado Hanukibayashi Shiryokan. Nesse museu é possível admirar a exposição de antigas ferramentas agrícolas e armas de samurai. E a entrada para o Sokonashi Ike, que é o lago sem fundo, também tem nesse museu. E é lá que oferece uma das melhores vistas para o Fujisan, né? O Monte Fuji. Nossa, olha isso aqui, que deve ser uma delícia. Nossa, a vó ia gostar. Eu compro o pepino congelado. Ah, porque é muito gostoso, parece. Congelado? É que eu acho que o pepino do Japão é diferente, sabe? Ah, é? É, falam que nossa, que cheiro de queimado. Esse é gostoso, hein? Putz. Esse é dan-go. Dan-go. É doce. Ainda tem outras opções de ida. Eu vou deixar aí na descrição também o ônibus turístico Fujiko. E também o ônibus circuito do patrimônio mundial do Monte Fuji. Então, vou deixar aí na descrição para quem quiser saber mais. Para aqueles que pretendem visitar de carro, há um estacionamento no parque. Tem que tomar cuidado, porque nos finais de semana e feriados é muito cheio. Estamos voltando para o carro agora. Você manda para a minha foto, hein, calma. Eu vou mandar. E agora a gente está indo para um restaurante self-service, porque a gente está em muita gente. Então, seria bom se a gente, como fala? Agradar o paladar de muita gente, né? E é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido. E comente aí se vocês teriam interesse em visitar o Shino Hakai. Muito obrigada. E falou, beijos. E aí E aí Obrigado.